A polícia de Mato Grosso do Sul prendeu o suspeito de ter matado no último sábado um cabeleireiro em Pirapózinho. Segundo o delegado Rafael Galvão, que é responsável pelas investigações, o homem de 32 anos foi preso em flagrante após o roubo de um celular em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Ele estava com esse carro aí que é da vítima, viu? O suspeito, gente, atenção para esse número, tem mais de 80 passagens pela polícia. Olha só a capivara desse ser, viu? Entre eles, aí tem tentativa de homicídio, ameaça e também roubo. A justiça já havia determinado a prisão temporária dele pelo prazo de 30 dias, aí por conta do envolvimento no assassinato. O crime, só para a gente lembrar, foi no último sábado em Pirapózinho. O cabeleireiro Maurício Amâncio da Silva, que era conhecido como Max, tinha 49 anos. Ele foi encontrado morto na casa onde morava e tinha um corte profundo no pescoço, né? Esse crime aconteceu após o encontro amoroso com o suspeito que foi preso.